O tratamento para refluxo gastroesofágico envolve mudanças alimentares. No estilo de vida, o uso de medicamentos é, em casos mais graves, cirurgia para correção do problema. Os sintomas de refluxo, como ardor no PRT ou regurgitação, normalmente desaparecem com o tratamento adequado da doença, diminuindo a dor, a ardência e o desconforto do paciente. Veja também. Sintomas de refluxo gastroesofágico. Veja, o que pode fazer em casa. 2. Remédios para REFLUX. Os principais remédios utilizados no tratamento do refluxo são dois pontos antiácidos. Neutralizam a acidez do estômago e evitam a sensação de queimação no esófago. Ex-Hidróxido de magnésio, hidróxido de alumínio e bicarbonato de sódio. Inibidores da produção de ácido dois pontos inibem a produção de ácido no estômago, reduzindo a queimação provocada pelo refluxo. Ex-Homifirazol, ex-Homifirazol, pontofirazol ou ranietidina. Aceleradores do esvaziamento gástrico, aceleram o esvaziamento do estômago, diminuindo o tempo que o alimento permanece neste órgão. Ex-Metáclopramida idomperidona, ponto e vírgula protetores gástricos, formam uma barreira protetora na mucosa do estômago e do esófago. Ex-Sucralfato, ponto. . Alguns destes medicamentos, podem ser associados para que o tratamento seja mais eficaz. . Veja mais sobre estes remédios. . Remédio procinético antiácido . Remédios caseiros para refluxo . Alguns remédios caseiros, que podem ser utilizados, para tratar o refluxo são . Água com limão . E vírgula chá de gengibre . E vírgula chá de camomila . E vírgula . Vinagre de maçã . E vírgula suco de babosa . Esses remédios naturais melhoram a digestão, e diminuem a acidez do estômago, sendo importantes aliados no combate ao refluxo . Veja como usar esses alimentos em . Remédio caseiro para refluxo gastroesofágico . Remédios caseiros para refluxo . Cuidados com AAL e MNTAC . Para prevenir os sintomas de refluxo, são 2. Comer em menores quantidades, a cada 2 ou 3 horas . E vírgula aumentar . O consumo de frutas e legumes . E vírgula aumentar . O consumo de produtos integrais, ricos em fibras . E vírgula preferir carnes magras, peixes e leite e derivados desnatados . E vírgula . Evitar beber líquidos durante as refeições . E vírgula . Evitar comer de 2 a 3 horas antes de se deitar . E vírgula . Evitar deitar ou fazer exercícios logo após as refeições . E vírgula . Evitar o consumo de carnes gordurosas, salsicha, bacon e linguiça . E vírgula . Evitar café, refrigerantes e bebidas alcoólicas . E vírgula . Evitar chocolate , pimenta e comidas muito temperadas . Outra dica que funciona é elevar a cabeceira da cama em pelo menos 10 centímetros . Colocando um pedaço de madeira embaixo das pernas da cabeceira da cama . . Isso ajuda a impedir que o líquido do estômago volte para o esófago, causando refluxo. . É importante lembrar que o excesso de peso também está ligado ao aumento dos sintomas de refluxo . Sendo necessário fazer uma dieta de emagrecimento . Para atingir o peso adequado e controlar a doença . . 1. Preferir carne brancas, peixes e leite desnatado. Consumir frutas, legumes e cereais integrais. Refinxo e NFANTIL. Refinxo infantil tem cura, e alguns cuidados devem ser tomados. Para tratar a doença 2. Colocar o bebê na vertical após a mamada. Deitar o bebê de barriga para cima com a cabeceira do berço levantada. Evitar balançar o bebê após a mamada. Evitar vestir o bebê com roupas apertadas. 1. Além desses cuidados, o médico ou pediatra pode também indicar remédios, para aumentar o trânsito intestinal do bebê, como o motiluno. 1. Caso o tratamento com dieta e remédios não controle a doença, pode ser necessário fazer uma cirurgia para curar o bebê. 1. Caso o refluxo.